Há 15 anos eu comecei esse trabalho de uma forma, pelo amor incondicional aos animais, de vê-los sofrendo. E o animal, nós somos responsáveis por eles, porque nós tiramos ele do meio selvagem. Nós fizemos eles tornarem sociáveis e depois abandonamos. Eles são responsabilidade nossa. Mas foi onde eu comecei a me mobilizar, porque o ser humano ainda pode chegar e pedir um alimento e um copo d'água. O animal, entretanto, não. Ele fica num canto e mal sabe você que às vezes ele está com a perna quebrada. Você não vê a lágrima dele, mas ele sente dor como nós.